Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda a nossa aula de ensino religioso da oitava etapa da educação de jovens e adultos. Sinta-se à vontade, eu sou o professor Yuri Lima e estarei com você nesta aula de hoje, que será sobre o sentido da vida e as religiões. Então, quero te convidar nessa aula a refletir comigo sobre essa dimensão do ensino religioso, a importância do ensino religioso, nossa caminhada como estudantes, como cidadãos, como pessoas que estão nessa vida. No primeiro momento, quero te colocar essa reflexão sobre o ensino religioso, a importância dele, por que é uma reflexão muito válida nos dias de hoje, e depois nós vamos pensar e refletir juntos sobre o sentido da vida. E o que isso tem a ver com a religião? Quero te convidar que você possa participar do chat e no chat você pode colocar seu nome, sua escola, sua localidade, colocar contribuições, mas principalmente na VLI, tá bom? Então, cita-se acima de tudo, bem-vindo e bem-vindo a nossa aula. Vamos começar com uma primeira reflexão acerca da nossa aula de hoje. Quando a gente para para pensar em ensino religioso, nós temos que pensar em algumas ideias muito importantes. Primeiro que ensino religioso não é escola bíblica e não é catequese. É uma disciplina de caráter supraconfessional, aberta a todos os educandos. Independentemente de suas crenças crenças ou fé religiosas. Aqui eu quero destacar esse caráter. É um caráter que vai além das nossas confissões religiosas, supraconfessional. E aqui isso se aplica de tal maneira que quando a gente para para pensar e refletir essa disciplina, nós temos que entender que é uma disciplina que inclui a todos. Sejam pessoas que têm uma fé, que têm uma crença, ou sejam pessoas que não têm uma fé ou uma crença definida. Todos são os convidados, são incluídos para refletir juntos o fenômeno da religião. E aqui, qual é a intenção, o objetivo do ensino religioso no currículo, na nossa caminhada como estudantes, como educandos, como escola? Vamos lá? É desenvolver valores universais, éticos e religiosos. Mas, principalmente, esses valores, eles têm que estar em consonância com a dimensão da cidadania e da liberdade humana. Ou seja, em primeiro lugar, o nosso Estado é um Estado laico. Nós somos cidadãos. Nós temos aí os cidadãos de um Estado laico que permite o livre exercício da religião. Em segundo lugar, isso tem que estar em consonância com a dimensão da liberdade humana. Vamos ver um vídeo. Esse vídeo, eu quero que você... vai ter dois momentos. Você vai ver, primeiramente, esse vídeo, você vai pensar de que maneira que eu exerço a minha cidadania por escolher ou não uma religião, por optar ou não por uma religião. E, no segundo momento, você vai entender, assim, de que maneira que isso me contagia como ser humano. Ok? Nós vamos passar esse vídeo e, logo em seguida, a gente dá uma paradinha, faz uma reflexão e repete o vídeo com uma importante mensagem, tanto da nossa legislação brasileira, quanto uma bonita poesia de um grande teólogo inglês, que você vai ver agora. A imagem de Deus A compaixão, pena, paz e amor, todos oram em seus medos, e a estas virtudes de deleite rendem agradecimentos. Pois compaixão, pena, paz e amor são Deus nosso Pai amado, e compaixão, pena, paz e amor são um homem, filho e cuidado. Compaixão tem coração humano, pena tem humana face, e amor divina forma do humano, vestes humanas a paz. E todo homem que em sua angústia reza, seja ele de qualquer região, reza a divina forma do humano, amor, paz, pena, compaixão. Que todos amem a forma humana, pagões, turcos ou judeus, onde há compaixão, amor e pena, lá também reside Deus. Então, nós fizemos uma bonita reflexão da legislação brasileira, que está presente em várias constituições pelo mundo, que foi o artigo 5º, inciso 6º, sobre a nossa liberdade religiosa, nossa liberdade de crença. e logo em seguida, eu fiz questão de colocar uma poesia. Eu gostaria que você pensasse, por que motivo você acredita no transcendente, acredita em algo maior do que você, a partir da poesia que foi colocada há pouco? E que isso possa te iluminar nas próximas reflexões. Veja lá, novamente. A imagem de Deus A compaixão, pena, paz e amor Todos oram em seus medos E a estas virtudes de deleite Rendem agradecimentos Pois compaixão, pena, paz e amor São Deus nosso Pai amado E compaixão, pena, paz e amor São homem, filho e cuidado Compaixão tem coração humano Pena tem humana face E amor, divina forma do humano Vestes humanas a paz E todo homem que em sua angústia reza Seja ele de qualquer região Reza a divina forma do humano Amor, paz, pena, compaixão Que todos amem a forma humana Pagões, turcos ou judeus Onde há compaixão, amor e pena Lá também reside Deus Onde há compaixão, amor e pena É percebendo que todo ser humano Ele tem um direito sagrado De acreditar em algo maior do que ele Que isso faz parte da sua humanidade Faz parte do seu jeito de estar no mundo Que a gente entende que o ensino religioso Ele cumpre um papel muito importante Na educação de jovens, crianças, adultos Para de certa forma Ser uma reflexão muito válida Para essas inquietações Vai lá Próximo Muitas das vezes conhecemos apenas a nossa religião E achamos que só ela está com a verdade As outras são falsas e problemáticas Ilumina isso com a poesia que nós vimos E com a legislação Isso acontece na realidade Embora vejamos a nossa como a mais verdadeira Os outros também têm o mesmo direito de achar Que a sua religião é verdadeira Que a sua religião é também boa E aqui nós temos que pensar que na verdade Existe um pluralismo religioso Existe uma diversidade de jeitos de acreditar em Deus Ou nos deuses Ou no transcendente E essa variedade de jeitos de acreditar no mundo Você que está nesse momento Eu que estou aqui Cada um de nós Temos um jeito de acreditar E precisamos também Fazer com que O outro seja respeitado No seu jeito de acreditar A verdadeira religião é aquela Que te faz uma pessoa melhor Essa é a verdade Essa é uma das verdades Mas Esse jeito de acreditar Só tem sentido Quando a gente busca o sentido da vida Vê um sentido nas coisas Que significa achar que a vida tem uma causa Uma finalidade Uma razão Como é que a gente descobre o sentido da vida Naquilo que fazemos Pensa Aquilo que você estuda Aquilo que você deseja como profissão Que você se coloca à disposição para construir como família Naquilo que vivemos Todas as experiências da vida São válidas Mas também nas atitudes que tomamos Pelas circunstâncias da vida Nós somos fruto de nossas escolhas Nós somos frutos de nossas escolhas Você que está aqui nesse momento Nos acompanhando Refletindo Você está fazendo uma escolha para o bem Para o teu crescimento pessoal Para aquilo que te faz melhor Te faça crescer Te faça realmente ser uma pessoa Bem melhor hoje do que ontem E seja uma bonita presença Na vida de outras pessoas Mas muitas das vezes A gente também tem uma ideia muito interessante A gente pensa que o sentido da vida Só é nascer Reproduzir Morrer Só é vida E morte Só é início, meio e fim Mas a busca do sentido da vida Ela transcende o espaço ilimitado da existência nesse mundo Ela vai além disso tudo Ela vai além às vezes das nossas inquietações E da nossa própria existência Essa busca tem uma dimensão também religiosa Por quê? Ela deve impulsionar o ser humano A buscar sua realização plena e definitiva A partir do momento que eu como ser humano Me coloco para discernir Tudo que eu me coloco para discernir Acerca de minhas escolhas Para discernir Acerca daquilo que eu faço Daquilo que eu construo Daquilo que eu desejo Para a minha caminhada Para a minha vida Para o meu projeto de vida Eu de certa forma Estou construindo um projeto maior E a religião Ela me ajuda a indagar A perguntar sobre coisas muito importantes Uma Qual é o mistério da vida? O que eu estou buscando ser? O que eu estou buscando ser nesse mundo? O que eu quero ser melhor nesse mundo Diante das pessoas? Diante de mim mesmo? Diante de todas as pessoas que eu carrego no coração? Mas também Eu preciso entender o mistério da morte Aquilo Que é o sentido radical Essencial Que me confronta diante do fim Que às vezes nos causa medo Mas que a religião Ela também é um jeito De entender De se perguntar Acerca também desse mistério da morte Tá bom? Então vamos então nesse momento Para a nossa DLI Eu quero Eu te convido Para refletir juntos Essas perguntinhas Boas Fruto da nossa reflexão de hoje Gente bonita Pode nos acompanhar então No chat Coloque sua resposta Coloque sua escola De onde você está Teclando E pode marcar também Lá o aula em casa Vai ser muito bem-vinda E bem-vinda Vamos lá então Questão de número 1 Você acha importante O ensino religioso na escola? Por quê? Responda de maneira muito sincera Pessoal Diante daquilo que a gente já refletiu Logo no início da aula Questão de número 2 A religião pode me ajudar A entender o sentido Da existência humana E a melhorar a relação Entre as pessoas? Por quê? Questão de número 3 Por que o ser humano Pensa sobre o sentido da vida? Por que a gente pensa Sobre o sentido da vida? E Questão número 4 Para você O que significa existir? Por que eu existo Nesse mundo Nessa vida? Vamos lá então Tecle Responda Participa com a gente Vai ser muito bem-vinda Vai ser muito bem-vinda A sua opinião A sua resposta Nesse momento Nessa DLI Vamos lá junto? Tchau 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 Então você aí de casa Respondeu? Espero que sim Sinta-se acolhido A nossa aula E Eu acredito que essas reflexões A gente tem que levar Ao longo da nossa vida Tá bom? Vamos lá então A resposta Mas antes de Mandarmos a resposta Eu quero mandar uma louca A Laquera Reis A O Anderson Gustavo A Rosemary Cássia Também aos professores O Renato Souza Professor Jordano Cássio E a professora Andréa Oliveira Que são professores De ensino religioso Lá do Colégio Militar CMPM-5 Que estão nos acompanhando Muito obrigado então Pela sua participação Mas Vamos refletir juntos E ver A resposta Das nossas questões Da nossa dinâmica Local Interativa Vamos lá A questão número 1 Você acha importante O ensino religioso Na escola? Por quê? E aqui A resposta Bem Essa é uma resposta Pessoal Aqui é importante Interligar os conceitos Já apresentados No início da aula Com as impressões Que o aluno tem Sobre o assunto E aqui eu quero Refletir com você O que nós Dialogamos Logo no início Dessa aula O ensino religioso Ele tem esse caráter Supra Confessional Ele tem que Realmente É uma disciplina Que te leva A pensar Sobre o fenômeno Religioso Mas incluindo E respeitando Todos os jeitos E maneiras De se acreditar De se Se colocar Diante do fenômeno Religioso Daquilo que eu acredito Daquilo que eu tenho Como religião Então ele respeita A religião Ele quer na verdade Fazer com que O ser humano O aluno Ele desenvolva Principalmente Duas atitudes O diálogo E a tolerância Não é atoa Que nós colocamos Aquela Aquele videozinho Logo no início Da nossa Aula Sobre essa dimensão Do diálogo E tolerância Que todos nós Temos o direito De acreditar E de ter Nossas crenças pessoais Tá bom? Vamos lá A questão 2 A religião Pode me ajudar A entender O sentido Da existência Humana Na terra E melhorar A relação Entre as pessoas Por que? Gabarito Também Uma resposta Pessoal Aqui é importante Aludir para A importância De uma boa Convivência Que está Interligada Com a noção De existência Humana Presta atenção Aqui comigo É Eu achei Muito legal Uma historinha Do Dalai Lama Que é um líder Budista Junto com o teólogo Leonardo Boff Que O O O Leonardo Boff Ele perguntou Para o Dalai Lama Dalai Lama Qual é a melhor Religião Que existe O Leonardo Boff Ficou pensando Será que ele vai logo Defender a religião dele Né E nisso O Dalai Lama Assim Olhou Para aquele rapaz Aquele teólogo E falou Olha A melhor religião Que existe É aquela Que nos faz Melhor Que nos faz Pessoas melhores Então Aquilo que A campanha Da fraternidade Ecumênica Está Nos convidando Esse ano De 2021 A refletir Que a fraternidade De diálogo Como um compromisso De amor Deve realmente Refletir na nossa Relação com as pessoas Ou respeitar as pessoas Do jeito que elas são E não discriminar As pessoas Pelo seu modo de vestir Pelo que acredita Pela sua conta bancária Pelo seu saber Tem uma coisa legal Que a Rosa A Rosa Maria Está nos colocando A religião Ela tem que nos ajudar A entender Quem somos nós Olha que bonito Parabéns Né Vamos para a terceira Pergunta O que o ser humano Pensa sobre o sentido Da vida Né Tem uma coisa Que a Rosa Maria Nos colocou Eu vivo a cada dia Com um propósito E aqui Eu acho que a gente Tem tudo a ver Com esse gabarito Vamos lá É uma resposta pessoal Mas você Pensar sobre As suas impressões Sobre os conceitos Que foram apresentados No decorrer da aula Principalmente Sobre a existência humana Sobre o que fazemos Sobre o que somos Sobre aquilo que Nós escolhemos Para a nossa vida Né E aqui vem Uma última reflexão Que é a questão De número 4 O que significa Existir? Por que eu existo? Né E a questão O gabarito é É uma resposta pessoal Tá Mas é importante A gente pensar Sobre o conceito De existência Né Sobre o que Que eu estou fazendo Nesse mundo Quais são as minhas opções O que que eu penso Acerca Do sentido da vida Né E aqui é o que eu te convido A aprofundar E a discernir A tua existência No sentido Que você é uma pessoa Única Especial E repetível E deve valorizar E deve valorizar Os teus potenciais Para que ele possa De certa forma Te ajudar A construir O teu projeto de vida Mas um projeto de vida Que te faça feliz Que faça Todas as pessoas Ao teu redor Também felizes E que te ajuda A construir um mundo melhor A fazer desse mundo Um mundo mais justo Um mundo mais amável Um mundo mais interessante E se viver Bem Meu caro aluno Minha cara aluna Muito obrigado Por nos acompanhar Nesta aula de hoje E fique com essas reflexões E também aproveite E contagie outras pessoas Com essa reflexão Por que não? Um grande abraço Tudo de bom A sua aula Continua no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho